A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso para a sua meditação. Um versículo por dia, para que você medite na Palavra de Deus. E o verso de hoje se encontra no livro de Cantares, capítulo 2, verso 4. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Estandarte normalmente era algo que o rei usava, uma espécie de bandeira de conquista. E quando diz, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor, fala que ele conquistou pelo amor. O amor representa o amor do Pai. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus também diz em João 15, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus irmãos. E Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. O Pai nos amou, o Filho nos amou, o Espírito Santo é o Espírito de amor. A Bíblia declara em 1 João 4,8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é o próprio símbolo do amor. Quero meditar com você, então, na trindade, no livro de Cantares. É, o livro de Cantares é um livro rico, cheio de alegorias. A primeira coisa, o seu estandarte é o amor. O estandarte do amor. Segunda coisa que nós vemos em Cantares 3,11, Sai, ó filha de Sião, contemplai o rei Salomão com a coroa, com que coroou a sua mãe no dia do seu depósório e no dia do júbilo do seu coração. Aqui, o rei Salomão aparece com a coroa. A coroa é um símbolo do filho, não é? O filho que foi coroado, Jesus, deram-lhe uma coroa de espinhos, para que eu e você tivéssemos uma coroa da glória. No livro de Hebreus, capítulo 2, verso 9, diz assim, Jesus recebeu uma coroa de espinhos na terra, mas ao chegar no céu, a Bíblia diz que ele foi coroado de glória e honra. E um dia ele há de voltar para buscar a sua noiva, a igreja. Assim como Salomão veio para o cortejo nupcial com a sulamita, sua amada, Cristo há de voltar em glória para buscar a sua igreja. E quando ele vier, ele vem com a sua coroa. Na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, não é? Ele vem com coroa. A Bíblia declara, e viu o céu aberto, o que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro, que julga com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Está vestido de uma veste salpicada, e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus. E na veste, na sua coxa, está o seu nome, rei dos reis e senhor dos senhores. A coroa aponta para o filho. O amor, nós sabemos que Deus nos amou. O amor, o amor do pai. A coroa, a coroa do filho. E vamos agora para Cantares 8, 6. Cantares 8, 6 diz, Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, e os ciúmes e as suas brasas são fogo laburador do Senhor. O selo. O selo é um símbolo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo diz o seguinte, Efésios 1, verso de número 13, Em que também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, entende nele, querido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus. O selo fala de possessão, ele colocou o seu selo em nós, colocou o Espírito Santo em nós, fomos selados. Olha só, levou-me à sala do banquete, seu estandarte sobre mim era o amor, o amor de Deus, o amor do Pai com que nos amou. Aí fala em Cantares 3.11, da coroa, a coroa de Cristo, coroado de glória e honra, a coroa do Senhor e o selo, o selo da redenção, o selo do Espírito Santo. Deu para ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo no livro de Cantares? Pois Deus nos ama, Deus nos chama para a salvação, Deus nos coroa e coloca sobre nós o seu selo, o selo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém e amém.